Eita porra! Eita porra! Salve Bactéria! Eu sou a Sabrina Maia e esse é mais um vídeo pro meu canal. Salta essa porra! E como vocês já viram aí no título, no vídeo de hoje, eu vou reagir às minhas inscritas dançando. Véio, já vai deixando o seu like e se inscrevendo no canal, moro? Recentemente eu fiz uma enquete lá no meu Instagram perguntando se vocês queriam esse tipo de vídeo e a maioria votou sim. Então, eu resolvi fazer. Inclusive, se você não me segue lá no meu Instagram, me segue lá que é esse que tá aparecendo aí na tela porque foi lá que eu peguei os vídeos e cara, se o seu não apareceu nesse vídeo, relaxa que eu vou fazer vários outros e vai que apareça nos outros, né? E se você quiser participar desse quadro, manda o seu vídeo lá no meu Instagram, porque como eu já falei vão ter outras partes desse vídeo. E outra, ignorem o fato de eu estar te pelando. Tô horrível. Tô. Horrível já é o meu normal, né? Mas enfim, chega de enrolação e vamos começar o vídeo. Primeiro vídeo é da Indiemara e vamos lá. Que cabelão, mana. Arrasou, querida. Próximo vídeo é da Clara Avila e ela mandou duas vezes, então vamos lá. Você tá demais, minha mulher. Tá um arraso. Menina, que que é isso? Você tem uma mola na cintura? Tá de parabéns. Vamos ver o segundo vídeo dela. Ajuda o maluco que tá doente! Vem! Viada, tu manda muito bem. Tô em soque. Vamos lá pro próximo vídeo. Mas antes, deixa eu avisar pra vocês. Se eu não colocar o vídeo todo é por causa da música que pode dar direitos autorais. Então pode ser que eu corte algumas partes. É isso. Vamos lá. A pirra tirou brava. Essa manja é do passinho. Tu não quer me ensinar a não pensar. Tô aceitando. Mas sério, arrasou. Parabéns. Tô batendo palma no meu braço. Beleza. Perguntei no ouvidinho. Olha o que ela vem falar. Beijo, beijo. Você me empurrar. Eita. Tô perdendo o foco. O próximo vídeo é da Mayara Vieira. Então vamos lá. Porra. Mas arrasou, querida. Arrasou. Parabéns. Parabéns. O próximo vídeo é da Beatriz Lima. Laranja. Maravilha. Meu Deus do céu. Só com falta. Maravilha. Oh, louco. Meu Deus do céu. Eu só tenho inscrito a dançarina, pode pá Arrasou muito O próximo vídeo é da Jess Santos A cintura da menina é mole por vida Arrasou, querida Tô dizendo pra vocês Eu só tenho inscrita a dançarina O próximo vídeo é da Loh Underline PXT Vai Essa aqui também tem a cintura mole por vida Uh, tirou brava Gostei também Até agora tá todo mundo arrasando, né? Tô achando que eu que não sei dançar Próximo vídeo Não tem nome, vamos lá Vai, vai, vai Bicha, tu é destruidora Nossa senhora, tô chocada Acho que essa menina saiu da barriga da mãe dela dançando Porque não é possível não Me dá uma exaulinha aí, pô Tô aceitando É sério O próximo vídeo é da Eduarda Moraes Não sei o que falar, só senti Estou impactada Estou impactada O próximo vídeo é da Gabriela Vitória Meu Deus A bunda dela tem vida própria Não é possível Bicha, tu arrasa Meu Deus Tô impressionada Eu tô passada É outra também que eu não sei o que falar Só senti E o próximo e último vídeo é da Gabi O vídeo ficou meio escuro Mas deu pra ver que ela dança muito bem Mas vem cá Tuas costas não ficam doendo não? Porque a minha ficou doendo só de imaginar Tá de parabéns E bom, o vídeo foi esse Cara, eu fiquei realmente impressionada com todas vocês Não é aniversário de vocês Mas vocês estão de parabéns Aquelas, né? Bem de ó Mas é isso Eu espero que vocês tenham gostado Não se esquece de deixar o seu like E de se inscrever no canal aqui embaixo E se você não mandou o seu ainda Dá tempo de mandar lá no meu Instagram E aproveita pra me seguir lá Um beijo E até o próximo vídeo